Oi gente, quem é Mr. Wittens e é mais um vídeo dessa vez, galera, eu tô aqui em mais um episódio da nossa querida série de... Eu esqueci o nome da série, velho... Oi gente, quem é Mr. Wittens e é mais um vídeo bom, galera, eu tô aqui pra trazer mais um episódio da nossa querida série de Dimensions Craft, galera! É o seguinte, eu tô aqui na casa do Total e eu tô um morceguinho, por quê? Por quê? Por quê, cara, por quê? Eu tava um pouquinho atrasada na série e eu queria meio que andar junto com a galera e tal, blá 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 blá... Então eu dei uma adiantadinha, vocês vão perceber, eu matei, acho que o Total e o Total tinha um morf de morcego, então eu peguei o morf dele, tá ligado? Então por isso que eu tô assim, isso daqui é que quando eu sou um morf, né, aparece aqui do lado o bichinho que eu sou, não é alguém que tá aqui, tá ligado? Então é o seguinte, eu tô aqui na casinha do Total e aqui é a vila, galera, aqui é a vila da galera, olha só, cara, olha que da hora a casa do Total, muito da hora mesmo, é tipo flutuante, tá ligado? E aqui, esse castelo gigantesco é a casa... quem? Quem que quer aparecer nesse bagulho, né? O Portuga, o Portuga quer aparecer na série, mas vocês acham que eu vou deixar, vocês acham que eu vou... Ó, ó meu amigo, brincadeira, eu não vou deixar o Portuga ser o ziquinha da balada, tá? Eu não vou deixar, ele tem aqui o castelo pequenininho dele, mas ele acha que o quê? Ele acha que ele vai conseguir ganhar de mim, né, velho? Ele acha que ele vai conseguir ganhar de mim. Aqui temos outra casa que eu não tenho a mínima notação de quem que é, ó, eu acho que é do Eric, vamos ver se tem alguma coisa aqui, que demonstra que é do Eric. Oh meu Deus, o que é que foi esse? Eu não sei de quem que é essa casa. Temos também uma casa ali, ó, né, uma casinha ali, que eu não sei também de quem que é, acho que é do Porco ou do LH, alguma coisa assim. E temos uma casa, olha quanto bicho aqui, velho, temos uma casa ali e temos uma casa a... Não, ali é a casinha de outra, de um trego lá que eles fizeram, não sei, não sei dizer o que que é. Mas aqui, galera, ai meu Deus, eita, poxa, os caras não tão deixando, não tão deixando não, né, galera, não tô deixando não, não tô deixando não. Aqui, galera, é a minha casa, é a minha casa. Nossa, Bibi, que porcaria de casa. Calma, calma, vocês estão tirando conclusões precipitadas sobre a minha pessoa, que feio, meu Deus do céu. Deixa eu colocar a música no... um pouco menor, né, porque tá no máximo essa bagaça. Essa daqui é a minha casa, galera. Galera, relaxa, que isso daqui não é um cocôzinho de casa, velho, não é um cocôzinho de casa. Isso daqui é a porta de entrada da minha casa. Que que é isso, meu Deus? Night Falls e agora vem os... 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 os mobs, né. Aqui, galera, é somente a entrada, porque eu vou descer por esse tubão. Eu descer por esse tubão e aqui vai tá o bagulho lindo, maravilhoso, que é a nossa casa secreta. Secreta não, né, porque provavelmente os moleques já viram e tal, porque eles jogam aqui bastante. E aqui vai ser bem da hora mesmo. Eu tenho que terminar a minha casa, galera, porque ela não está muito bem. Olha quantas coisas que eu peguei, galera. Eu peguei... Poucas coisas. Isso daqui são poucas coisas, galera. Não peguei quase nada. Só peguei bastante madeira e vidro, né. E fiz as coisas aqui de Dilmas. E só, não tem muita coisa não, galera. Relaxem que não tem muita coisa não. Vamos lá. Eu odeio, eu odeio quando eu vou em uma série, tá ligado? Em um youtuber que eu gosto. Ele vai lá e dá, tipo, um upgrade muito grande no off. E não mostra pra nós, entendeu? Eu sei, eu também fico brava com isso, galera. Mas relaxem que, tipo, eu não vou dar upgrades muito grandes. Eu só construí a casa aqui mesmo, essa entradinha da casa. Porque eu estava muito longe, velho. Eu estava muito longe e estava lá pra aquele lado. Eu estava, tipo, 800 blocos daqui. Eu estava muito longe. Então, tipo, até chegar aqui na vila dos moleques, ia demorar pra caramba, velho. Pra caramba. Então, eu já construí aqui. Beleza? Já fiz o início. E agora nós vamos para o que nós iremos fazer nesse episódio, né? Nesse episódio aqui, galera, eu quero construir a casa junto com vocês. E eu quero que vocês coloquem. Fala assim, ah, Bibi, faz isso, isso, isso na casa, tal. Que eu vou ficar bem feliz que vocês participem realmente da série junto comigo, tá ligado? Eu quero que vocês deem ideias da minha casa. Porque eu quero que seja a casa mais rica. Ai, meu Deus. Uma casa mais rica do rolê, tá ligado? Eu quero que seja o bagulho lindo, maravilhoso. Que todo mundo vai olhar e falar assim, meu Deus, essa é a melhor casa do mundo. Entendeu? Eu quero... Mano, eu quero... Juro, velho. Eu quero bater na cara do Portuga, velho. Porque ele não pode ser o melhor disso daqui. Ele não pode ser o melhor disso daqui. Ele está achando que ele vai ser o melhor. Ele não vai ser o melhor. Galera, lembrando que a gente... Que a gente é só uma brincadeira, né? Todo mundo é amigo. Ninguém é que competir em nada. Beleza? Mas eu quero ser a melhor. Então, beleza. Vamos lá. Vamos... Vamos pegar essa crafting tablet. Deixa eu jogar essas coisas aqui fora. Mano, eu preciso jogar minhas coisas lá pra dentro, né, velho? Tudo mal organizado. Cadê minha crafting table? Aqui. Beleza. Opa, temos alguns mobs aqui que vão dificultar a nossa produção. Né? Não é mesmo? Então vamos colocar uma crafting table aqui. Por enquanto que a gente não tem casa, né? Não temos casa. A nossa casa realmente não está construída. Então vamos colocar as coisas aqui. Cara, que tem um mob fazendo um barulho mega chato, velho. Caraca, mano. Tá vindo meu ouvido aqui. Meu ouvido tá... Que isso? Que isso, Lesk? Vamos... Ah, já morri aqui, ó. Os caras são filhos da mãe, né? Eu acho que tá desfocado isso daqui, velho. Eu odeio quando fica desfocado. Aí, beleza. Ah, acho que tá melhor agora. Vamos lá, galera. Vamos lá, cara. Vamos lá. Galera, eu espero que vocês estejam gostando do canal. Eu queria agradecer por tudo que vocês estão me ajudando, velho. Tá muito da hora. Eu tô muito feliz com o canal. Vocês são demais. 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 Eu sei que é demais. Opa! I'm breaking. Ha! Progressive Automation. É um mod muito bom, velho. É um mod muito bom que a gente pode encantar nossas coisas. Opa! O que ele dropou aqui? É um cérebro? Não, não é um cérebro, não. Isso daqui, deixa eu ver o que é. Deixa eu jogar isso aqui fora. Opa! Uva! Boa! Agora vai estar pra gente plantar uva, né? Vamos lá pra gente plantar uva. Então vai ser GG, né? Deixa eu colocar... Deixa eu, por enquanto, jogar isso aqui fora que eu não sei o que é. Aê! Calma, calma aí, gente. Não precisa me matar, não. Sou uma pessoa legal. Não precisa ficar com essas agressões, ok? Vamos lá, vamos buscar, então, esse tequinho aqui, que eu acho que vai servir, né? Então, beleza. Vamos continuar quebrando aqui. Ok. E beleza. Vamos ver se vai ficar da hora. Ai, meu Deus. Olha lá. Já me ferrou aqui. É um bicho invisível. O que é isso aqui, velho? Tá, beleza. Olha que da hora. Ficou legal. Eu curti bastante essa entradinha aqui. Vocês acham que eu tenho que melhorar? Me avisem nos comentários. E, ó, eu vou pegar aqui, galera. Eu vou dar uma melhoradinha aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou transformar isso daqui, ok? Fazer bastante stick. Também nem tanto, né? Não precisamos exagerar. Aqui, ok. Fazer cerca agora, porque a nossa casa vai ser cheia de detalhe. Cheia de detalhe, né, velho? Cheia de detalhe. Mas, beleza. Eu não quero passar muito do nosso episódio construindo a nossa casa, beleza? Eu quero que seja um bolo mais legal. Por exemplo, aqui, ó, eu falei que vai ser cheia de detalhe. Eu quero fazer, por exemplo, alguma coisa desse tipo aqui, assim, ó. Também subindo mais aqui, né? Pra ser um bagulho mais bonito. Fazer tipo uma sacada aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como eu quero fazer. Fazer assim, ó. Assim é crafting. Aí, beleza. Couching table, olha aí, ó. Assim é... É... Pressure plate. Aí aqui, ok. Vamos fazer assim, então. Beleza. Belezura, mano. Belezura. Agora, deixa eu fazer assim. Ok. Isso aqui ficou muito bom, velho. Isso aqui ficou muito bom mesmo. Curti. Curti isso daqui, velho. Ok. Gostei, gostei. Não, não gostei, não. Não gostei, não. Ficou feio. Eu sei que eu sou bipolar, eu sei. Mas é a vida, né, velho? A vida nos proporciona... Proporciona. Proporciona. Proporciona essas coisas, tá ligado? Tá ligado, manobrão? Aqui. Ok. Beleza, beleza. Tá da hora, tá da hora. Tá legal. Está emocionante. Vamos, então, ver aqui. E vamos fechar aqui, talvez. Não sei se vai ficar legal. Vai, vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Vamos fazer quebrar aqui, porque não é pra você ficar aqui. Ok. Beleza, vamos ver se ficou legal agora. Dá aquela olhada. Ficou, ficou da hora, ficou da hora. Eu quero fazer umas iluminações, assim. Quero deixar um bagulho bem da hora, mano. Eu quero que seja... Nossa. Vocês vão ver, galera. Vai ser a melhor casa de todos os tempos, mano. Os caras vão chorar quando vir a minha casa. Eles vão chorar. Cara, isso tá desfocado. Ou sou eu que tô cega, ou está desfocado. Vamos lá. Vamos aqui. 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 Quero meio que fazer isso daqui, galera. Vocês vão entender por quê. Porque eu quero deixar meio que a minha casa sendo suportada aqui embaixo, entendeu? Eu não quero que seja aquela água, aquela casa flutuante. Cara, isso vai ficar muito da hora. Isso vai ficar muito da hora. Mas eu vou precisar de muita cerca. Então eu vou dar uma adiantada aqui. Eu já volto pra vocês, beleza? Beleza, galera. Eu dei uma arrumada aqui na nossa casa. E olha só o que eu fiz. Eu coloquei esses pilastres. Não sei como falar isso aqui. Dei uma arrumada aqui no nosso teto. Coloquei uma plaquinha casa da mais linda bebê. E aqui eu não fiz nada, tals. Eu peguei bastante madeira. Fiz aqui, ó. Peguei madeira, né? Pra poder continuar a nossa casa. Senão isso daqui não ia dar certo. E é o seguinte, galera. Eu tive uma ideia. Eu queria primeiro mostrar aqui uma coisa que eu deveria ter feito no primeiro episódio e eu não fiz. Fui mostrar pra vocês mais ou menos os mods que tem aqui. E pra vocês verem os itens que dá pra gente fazer aqui no nosso querido mod, né, galera? Deixa eu só aqui, ó. Mostrar pra vocês, ok? Tudo começa aqui com Minecraft normal. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui, ó. Olha só que massa. Bem legal mesmo. Cara, tem uns mods que são incríveis, mano. O dia que eu souber fazer tudo isso daqui, eu vou ser a mestra. A mestra, mano. E eu tô pensando, galera, em fazer isso daqui pra nossa casa. Que nem o Total fez na dele. Você paga pau mesmo, cara. Você paga pau mesmo. E eu quero ficar... Porque eu quero fazer nossa casa bonitinha, tá ligado? Eu quero fazer nossa casa bonitinha. Olha essas armas que dá pra gente fazer. Várias armaduras. Várias coisas, velho. Tem muita coisa da hora, galera. Muita coisa mesmo. Tem o mod Witchery. Que é um mod que eu acho muito legal mesmo. Que vai ser bem interessante pra gente fazer as coisas dele. E vamos lá. Eu quero, então, fazer... Cadê? 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 Aqui. Beleza. Eu quero fazer, sei lá. Não sei qual que é a melhor, tá ligado? Eu quero fazer uma roxa. Uma vermelha. Não, vermelha não. Uma rosinha. Haunted banner. Shadow banner. Guarded shadow banner. Inclusive banner. Bom, eu quero fazer um roxinho. Só isso. Só sei disso, velho. Nossa senhora. Pera aí, então. Esse daqui é o mais fácil, então. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Então, pera aí que você tá me complicando essa bagaça. Então, eu tenho que fazer isso daqui. Shadow banner. Como consegue o shadow banner? Não sei. Só sei de uma coisa, velho. A gente não pode fazer o shadow banner. A gente tem que encontrar. É isso mesmo? É? Pelo jeito, a gente precisa de encontrar o banner. Eu não sei. Não sei, galera. Não sei. Só sei que eu quero isso aqui pra minha casa, velho. Eu vou atrás isso daqui. Eu vou atrás isso daqui. Mas olha que lindo, velho. Que lindo, velho. Dá pra gente fazer isso daqui, velho. Eu achei muito fofinho o que eu quero fazer agora. Vou fazer agora isso daqui, velho. Eu achei muito lindo. Só quero saber como que faz. Aqui, ok. É um L e um Iron no meio. Vamos fazer, então. Um L. Aqui, ok. E cadê? Um Iron. Por que que do nada eu dei uma lagada extrema aqui? Tipo, até agora eu tava de boa. Ai, que lindo, galera. Olha isso, velho. Deixa eu ver se é bonito mesmo. Deixa eu ver se é bonito. Eu vou colocar aqui no chão. Ok. Deixa eu botar aqui. Ah! Eu não sei pra que serve, mas eu coloquei. Ah! Tá. Pelo jeito, tem que... Deixa eu quebrar, então. Pera. Deixa eu ver se é assim. Ai, meu Deus. Só falta. Não dá pra quebrar. Ah, beleza. Beleza. Ok. Vamos pegar água, então, velho. Deixa eu fazer um balde aqui. Eu não sei. Eu não tenho a mínima noção pra que que serve. Na moral, eu não sei pra que que serve. Mas eu fiz porque eu achei muito fofinho ali. Achei muito bonitinho. Mas é muito pequeno, velho. Meu Deus. Os caras são muito pobres mesmo. Deixa eu colocar aqui, então. E agora eu vou pegar... Ah, meu Deus. Eu tô com hipotermia, galera. Isso aqui é um mod que, tipo, você... Quando tá muito frio, você congela. Você começa a perder. You need to warm up. Eu quero ir pra um lugar mais warm. Eu preciso de um... De um... Eu preciso de um... De um... De uma tocha, galera. Porque eu preciso ir pra um lugar quente, tá ligado? Tipo, aqui é quente. Se eu roubasse umas tochas... Não, não vou fazer isso. Brincadeira, galera. Mas... Beleza. Vamos, então, aqui já pegar aguinha pro nosso... Não sei o que é isso. É um poço, será? Não sei. Vamos ver. Vamos investigar aqui. Ok? Oh! Não tem a mínima noção pra que que serve isso aqui, véi. Deixa eu ver se dá pra gente encher mais. Não, não dá. Ok. Já acabou tudo. Então, eu não sei. Deixa eu ver se alguma coisa fala aqui. Pra que que serve. Advent of Ascensions. É o mesmo mod aqui, né? Cara, eu não sei pra que que serve. Mas, bom. Eu vou... Vou pesquisar e saber. Vou pesquisar. Cara, isso aqui é um streco muito louco, né, velho? Um streco muito louco, mano. Um streco muito louco. Ok, galera. Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai precisar pegar mais madeira, velho. A gente vai precisar pegar... Deixa eu colocar essas coisas lá. Porque eu não aguento mais esse inventário mal organizado, mano. Que isso, velho. Odeio, galera. Odeio, 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 odeio. Mas, beleza. Caraca, os meteoros loucos da vida aqui já caindo. Ok, deixa eu levar esse balde de água. Já levar essas coisas também. Eu só vou pegar um pouquinho de madeira, galera. Porque eu sei que eu tenho... É, eu tenho bastante, vai. Eu não vou precisar, não. Deixa eu usar essas madeiras todas. Cara, eu peguei muita madeira. Muita madeira. Porque eu já sabia que eu ia usar muita madeira pra fazer essa casa. Então, eu já peguei bastante. Eu quero, cara... Eu tenho uns mods tão daoras, tá ligado? Eu tenho uns... Se eu não me engano, eu tenho teesel mods aqui, né, velho? Tenho... Deixa eu... Teesel. Teesel. É o teesel mod? Não. É do Medical Crops, isso aqui. Não. Então, eu não tenho teesel mod. Então, a gente vai ter que usar dos blocos normais do Minecraft, né? Eu acho que tem, obviamente, uns blocos. Por exemplo, tem o mod do Bibliocraft. Que é muito daora. Muito daora. Tem uns mods de... De... Os mods de... Bibliocraft mesmo. O que eu tô falando? Bibliocraft. Bibliocraft. Bibliocraft, beleza? É o mod que eu acho bem daora mesmo. Deixa eu cavar aqui pra baixo, mano. Deixa eu cavar aqui, porque é aqui que vai ser... Aqui que vai rolar a nossa casa, tá ligado? A gente tem que dar uma cavadinha aqui, monstra. Ai, ai, ai. Ai, fiz caquinha. Fiz caquinha. Fiz caquinha. Pera aí. Ok. Beleza? Já arrumamos as coisas aqui. Beleza. Ok, galera. Vamos, então, quebrar mais aqui pros lados, né? Vamos dar umas quebradas aqui. Ok. Beleza. Eu quero quebrar mais pra baixo. Eu não quero ficar aqui tão baixo, né, velho? Quero dar uma quebradinha a mais. Deixa eu quebrar aqui, aqui. Beleza. Beleza. Provavelmente tá muito escuro pra vocês, né? Mas não tem o Game of Bright, galera. Quando aparece aqui, é group. Que aí, eu não sei de que mod que é, tá ligado? Não sei de que mod que é. Mas a gente vai descobrir, velho. Vamos descobrir, beleza? Vamos. Ai, droga. Quebrei. Deixa eu ver se tem mais vidro lá em cima. Provavelmente eu tenha. Provavelmente eu tenha. Ok. Aqui tá ótimo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem vidrinho. Putz, cara. Acabou todos os vidros. Deixa eu ir lá pegar mais, então. Pra gente já conseguir fazer a... A já arrumar lá embaixo e também continuar o nosso túnel. Porque eu não quero fazer muito baixo, galera. Eu quero fazer bem alto aquele... Aquele... Eu quero dizer, bem... Eu não quero... Ai, meu Deus. Caraca, tio. Esse tiozinho aqui mata com... Tudo bem que, tipo, a gente é um morcego e ele morre muito fácil. Mas, caraca, ele realmente é muito forte, velho. Muito forte. Ó, os caras já tem um porquinho de estimação. Nossa senhora. Ele falou, vai embora sua vaca. Eu sou um porco. Quem tem tua piadinha? Ninguém entendeu. Porque foi sem graça no caso, né, velho? Foi sem graça, mas... Bom. Bom. Eu tenho muito problema, velho. Eu tenho muito problema. Ok. Vamos lá. Deixa eu pegar mais areinha aqui. Já vamos pegar bastante. A gente entrou... Achou um desertinho aqui. Desertinho não. A gente já encontrou aqui lugares com areia. Isso é bom. Não necessariamente é um deserto, né? Beleza. Caraca, mano. Tem muito mob chato nisso daqui, galera. Muito... Esse mob aqui chama... É... Putz, é um nome estranho. É o nome tipo de uma doença. Doença, tá ligado? Deixa eu ver se aparece o nome dele aqui. Não aparece, provavelmente. Opa. Anemia. Puta, mano. Anemia. O pior... Nossa. É o pior mob, velho. O pior mob é horrível. Você tá construindo essa casa, do nada vem uma bombinha dessas aí. Quer um desse? Bum, kabum. Já era. Acabou. 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 Mas beleza. Vamos, então, colocar as coisas aqui pra ferver já. Fer... Ferver. E vamos, então, descer aqui pra já fazer as nossas coisas maravilhosas, né? Vamos já... Já vamos cavar mais um pouco, né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer as nossas coisas aqui de boa. Ok. Vamos colocar os bloquinhos aqui. Cara, eu tô com muita madeira, velho. Pronto. Deixa eu ver. É, aqui eu vou precisar quebrar, mas eu não vou quebrar agora. Porque senão vai... Vai ferrar todo o esquema, mano. Vai ferrar todo o esquema. Então vamos... Vamos só... É, aqui eu vou quebrar de qualquer jeito, tá ligado? Que vai ser uma... Uma... O turniozinho, né? Turniozinho muito bonito. Então vamos ver aqui. Vamos ver se já... Já assou nossos ferros. Nossos ferros, não. Nossos vidros já não assou. Então, é o seguinte, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou terminar ele com a minha skin, velho. Merece a minha skin, mano. Deixa eu ver. Vamos terminar. Vamos terminar com esse... Com esse popó. É um... O que que é isso, velho? Que bicho é esse, mano? Deixa eu ver como fala inglês isso daqui. Deixa eu ver. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Horn drone. Horn drone. Caraca, velho. Que bicho estranho. Parece que você vai andando, tá ligado? Vai destruindo tudo que você vê pela frente. Fica de ponta cabeça aqui, piora, velho. Deixa eu... Deixa eu então andar aqui. Caraca, velho. Que... Bizarro esse mob. Olha isso, mano. Mano, eu preciso... Eu preciso trolar o Portuga. Preciso trolar o Portuga. Deixa eu ver o que ele tem. Ah, tadinho do Portuga. Ele vai fazer uma trap. O Portuga é um cara... Opa, tem uns mob aqui muito... Sensacionais, né? Como diz uma professora de física. Sensacional, mano. Tem um moleque que chama... Nicolas Hulu. Aí é... Hulu. Hulu. Cara, vocês entenderam por quê? Bom... Ah, meu Deus! Eu vou morrer, cara. Aê, aê. Ah, tá bom. Ah, amiguinha. Você acha que você vai me matar? Você vai sentir essa furia na minha cara. Minha cara, na verdade, não. Então é o seguinte, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou... Ai, meu Deus! Ó, eu não consigo cair. Ah, sou muito zica. Se você gostou... Fica olhando pra essa bundona aqui, ó. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal, que é muito importante. E um beijão pra vocês. E um beijão pra vocês. E um beijão pra vocês.